Tá gostando, tá, hein, 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 TV maciça, é, hein, hein, é legal, é, hein, hein, se eu tô ligado, tô, hein, 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 aí dentro Tá gostando, tá, hein, hein, tá gostando, tá, hein, hein, tá gostando Foi na balada que sutura Restaurante, oficina em Aracuiaba, nesse momento a banda João Paulo Oliver tá tocando agora Daqui a pouquinho, Tirulipa, mais um humorista aqui na oficina E a gente daqui a pouquinho vai conferir o show do Tirulipa, tvmaciço.com, a sua TV online Eu agradeço de coração a todos vocês que saíram de suas casas, tô muito feliz Porque não é qualquer artista que bota uma ruma de gente dessa, de graça, não E lá fora a fila tá enorme, ó Eu disse, Sara, machia, eu fiquei empolgado, eu cheguei, tava doidinho Eu disse, o negócio hoje é gente demais, machia, beleza E o cara disse, ó, já fecharam as portas, lotou, e lá fora tá, ó Eu digo, glória, ô, Jesus, irmão Quando eu olho pro lado, o cara disse, é de graça, doidinho Eu disse, mas pelo menos o povo pagou a passagem pra vir TVmaciço.com, a sua TV online, aqui na oficina em Aracoiaba, novo restaurante de Aracoiaba João Paulo Oliver, sucesso aqui em Aracoiaba, na região maciço O que a gente pode esperar hoje à noite? Tentar fazer o melhor, né, a gente tenta sempre trabalhar nesse rumo do caminho certo, rumo do sucesso Pra mim é uma satisfação imensa estar aqui em Aracoiaba, minha cidade, tocando Já toquei em várias outras cidades do estado do Ceará O que você pode esperar do público de hoje, João Paulo? Já tá lotando aí, todo mundo chegando A gente espera uma harmonia, como sempre, uma harmonia entre músico, entre o humorista, né, o artista, nosso Tirulipa E o público, claro, a gente espera uma harmonia geral aqui pra se tornar uma noite maravilhosa O show de humor tá sendo bom aqui no Marcius, porque sempre que tem show de humor você tá aqui fazendo a sua festa Go glória, ô, Jesus, irmão Graças a Deus estão lembrando da gente, né? Isso que é uma piadazinha pra ti? Não, 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 não Deixa com o Tirulipa mesmo Deixa, deixa com ele Querida, eu não almocei pensando em você Eu não jantei pensando em você Eu não dormi, porque fiquei morrendo de fome, porra João Paulo Oliver, esse é o cara TV Maciço.com, a sua TV, ô, live Gostei de você Gostei, meu, queima, 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 arroz Eu sei que aqui também tem gente que tá querendo queimar O que é, meu querido? Tá gostando do show? Gosta ou não? Mardo No momento o show está agradável, agora estamos aguardando a espera do Tirulipa Joê! Tirulipa não, Tirulipa Vamos, pessoal! Daqui a pouquinho se preparar pra rir de montão Deus quiser Você vem aqui pra curtir o show do Tirulipa? Com certeza Gosta do show do Tirulipa? Adoro, tem que se divertir, né? Tô preparado pra rir de montão Família unida pra ouvir daqui a pouquinho e rir de montão com o show do Tirulipa César, chega aqui, Zé? Ó, você vê, tem pessoas aqui de todo canto, ó De Baturité, que eu tô conhecendo aqui Baturité, Aracoiaba, Redenção, Itapuna Gente, tá aqui eles preparando de montão pra daqui a pouquinho ter um tiro limpo aqui Acabou o seu tempo! Acabou o seu tempo! É, temos ele aí, né? Beijo com a família Isso, isso Qual é o seu nome? É o Olavo Olavo de Aracoiaba? Não, se bate com o tempo Aí Lotário que pensa em você toda hora Que varre a casa se você demora Muita gente bonita Essa cara é da riqueza Tô aqui com a Adolfi Da Cerâmica de Baturité Adolfi, daqui a pouquinho o show do Tirulipa, sucesso total O que você tá achando disso aí? Tá muito bom Tá lotado Tá organizado Eu tô achando maravilhoso Espero que o show seja melhor ainda Tá se preparando aí pra daqui a pouquinho rir de montão com o Tirulipa Com certeza Você tá gostando do ambiente, a nova casa de show aqui de Aracoiaba Muito boa E brevemente nós vamos ter em Baturité A nossa casa de show que vai ser um buffet Né, lá onde era o Chitão Onde vai abranger todos os tipos de eventos Tá preparando pra daqui a pouquinho rir de montão com o Tirulipa? Com certeza Esse aqui é o homem do Delícias Lanches Meu grande amigo Márcio Toda noite fica ouvindo Dois Corações e Uma História Então toca Preparado pra rir de montão aí com o Tirulipa? Vai ser bom, né? Ela que vai ser bom, né? Notação Notação O pessoal são de onde? Somos aqui do Triângulo Gostando de montão? Ah, tá ótimo Qual é o nome da senhora? Auxiliadora Auxiliadora, vem pra curtir o show, tá gostando? Tô Daqui a pouquinho vai rir de montão com o Tirulipa? Com certeza Apresenta a família toda que tá com você aí Vitória, minha filha, eu, Gê, o João Paulo Minha filha, Larissa, outra filha, Clarice Tudo de Baturité, vai curtir daqui a pouquinho rir de montão com o Tirulipa? Com certeza TV Maciço.com, qual é o seu nome, minha linda? Ozanira Ozanira tá preparada pra daqui a pouquinho rir de montão com o Tirulipa? Com certeza Você é de onde? De Araconhau De Araconhau Isso Qualquer dia desse, você ainda se mete uma embrulhada Você sabia que ia dar lotação desse jeito? Imaginava, por ser um evento novo na região Sempre você vem aqui? Não, não costumo frequentar Você tá vindo aqui com tudo, com novos shows, você tá gostando? Com certeza Apresenta a família? Minha sogra, Francisca Marques, meu sogro, Iuzair Manda um alô pra todos da TV Maciço.com Oi, TV Maciço.com Oi, TV Maciço.com Eu dizia seu nome não Me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Vejo os seus erros Não há nada de novo TV Maciço.com A sua TV online Família toda reunida Meu querido, tudo bem? Boa noite Boa noite Queria ser assim, falar assim desse jeito, ó Como é o seu nome? Marcelo Morroio O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O seu nome? Marcelo Morroio Eu venho a escolha certa para ver Morroidas Marcelo, preparado pra rir de montão? Daqui a pouquinho tem um cara que é da Globo, tira um limpa Com certeza Já quero tirar uma foto com ele Vai rir de montão? Vou sim Apresenta a família pra gente aí, a galera que tá com você Temos aqui o casal aqui Jonathan Yara Mãe Zilda Eita, bebê, bebê, ô Pai Neto E aqui Lorena Família sempre reunida em novo ambiente de Aracoiá Dê um alô pra tvmacisso.com Tvmacisso Sou de Itapiúna Falar de Itapiúna, dia 22, fazendo a cobertura total dessa festa 56 anos de Itapiúna Horroial Horroial e lagosta A gente vai lá, tvmacisso.com A sua TV online Limão ou sabão de coco Pra ti tanto faz Passa embaixo desse braço E se acabar cê passa mais Se acabar tu passa mais Tvmacisso.com A sua TV online Minha querida, gostando do evento A família toda reunida pra curtir daqui a pouquinho Rio de Montão com o Tiro Livre Com certeza A gente comprou até duas mesas Tá tão lotado Que a gente acabou Ficando só com uma Mas a mesa cobre todo mundo O ambiente tá bacana Cobre sim O ambiente tá agradável E Aracoiaba tá de parabéns com esse evento Porque o povo de Aracoiaba é muito carente de lazer De cultura Então tá um ambiente familiar Todo mundo reunido Beleza Essa é a TV maciça Axila, 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 axila Ensina a letra é assim ó Eu não tô de brincadeira Baixo braço Tá fedendo pra valer Eu não tô com maldade Cheira aí pra você ver Tô e o Claudio aqui de Aracoiaba Vem curtir o evento Daqui a pouquinho vai rir de montão com o Tiro Lipa Verdade A oficina é um ambiente que atrai realmente as pessoas do município de Aracoiaba Hoje é um momento diferente Onde você pode trazer seus filhos, as famílias, os amigos, momentos de diversão Afinal de contas o homem trabalha, luta no dia a dia Mas precisa se divertir, precisa viver E eu quero parabenizar a direção aqui da oficina Por dar essa oportunidade por oferecer esse momento de lazer às famílias de Aracoiaba Aproveita prefeito, manda o alô pra todos da TV Maciço.com Somos dos Aracoiabenses É agradecer a vocês que fazem a TV Maciço Na verdade é um projeto audace ouro Trazer uma televisão pra região do Maciço de 410 Estamos aí também pra ser parceiro da TV Maciço Mais uma parceria aqui pra TV Maciço.com Quando vem o São João, vem a festa do município, né prefeito? É a festa do município Tem a festa do São João Tem o mês das férias Tem muitas coisas boas que eu tenho certeza que nós vamos fazer uma parceria legal e importante para o município e para a região Passa um, dois, três, quatro Pra facilitar a menina, raspe-se isso Carlos Araújo, um dos organizadores aqui do evento Noite Ilustre aqui em Aracoiaba Festa total, sai esperando o Tirolipa Cara, com certeza, isso pra gente é uma grande alegria Como vocês podem ver mesmo aí, tá todo mundo tranquilo, entendeu? Temos hoje aqui com certeza na faixa de mil pessoas E lá fora tá lá Não colocamos mais gente porque o espaço realmente não deu Então é esse presente que a produção, juntamente com o Tirolipa, quer dar para Aracoiaba e para todo o Maciço de Baturité A gente viu que você passou a semana inteira postando no Facebook sobre esse evento maravilhoso As mesas lotaram e muita gente chegando, mas infelizmente não tem mais mesas É, infelizmente Mas dá um jeito A gente vai fazendo um jeitinho aqui, a gente vai pro lado e vai colocando Mas chega o momento pra que o evento realmente tenha essa conotação de seriedade, entendeu? De tranquilidade Então é importante que a gente não ultrapasse aquilo Não pensamos em ganhar o dinheiro Mas sim organizar um evento que fique na história Que fique na tranquilidade do povo aqui de Aracoiaba e cidade vizinha Cabanhos, sabe você que estou trazendo em um dos melhores humoristas do Brasil Hoje o mais novo contratado da Globo, que é o Tirolipa Mas sempre o oficino vai vir com esse ambiente bacana Se Deus quiser, de vez em quando a gente vai poder trazer outras atrações Eu trabalho não só com o Tirolipa, com todos os outros grandes humoristas Claro que o Tirolipa hoje é a bola da vez, está aí na Rede Globo Televisão E fazendo um grande trabalho Mas sempre as pessoas me veem aqui também no Tepeiro Grill Eu sempre levo humoristas o Tepeiro Grill E quero dar a essa região aqui o melhor do humor do Brasil, que é o humor do Ceará Aproveitei, manda o louco pra todos da TV Maciço e convida toda a galera pra próxima TV Maciço, gostaria mesmo de agradecer imensamente a presença de vocês Aqui na cobertura desse evento E em breve estaremos aqui, ou aqui, ou em Baturité Com uma nova grande atração do mundo Cearense e do Brasil De verdade, o mundo dá muitas cordas Um dia você pode estar por cima, no outro sou eu que estou em cima de você Foi na balada que isso tudo aconteceu Saí com a minha irmã, veja no que foi TV Maciço.com, a sua TV online Tá querendo? Tá? Tá gostando? Tá? Tá gostando? Tá gostando? Tá Tá bacana, eu tô bem, e aí? Tá legal, tô bem aqui Quais estão os sucessos? Rapaz, graças a Deus a Fleuride tá boa Graças a Deus nós estamos fazendo um trabalho bacana aí O povo tá gostando da nossa Fleuride A Fleuride no bom sentido, né? Que a gente tá fazendo as nossas comédias aí no meio do mundo aí E graças a Deus tá dando certo Diz pra mim aí como é que tá sendo a carreira aí Sucesso total, show em todo canto do Brasil Graças a Deus estamos viajando pra caramba O peso na TV Globo é uma coisa fora do comum É claro que já na TV Diário eu já fazia show pra caramba Quando eu fui também pro show do Tom, também já fazia Mas na Globo é uma loucura, bicho Esse Faustão, esse homem assistido Muita gente diz, rapaz, eu não assisto o Faustão Não, não tem mais que aguentem o Faustão Mentira, todo mundo assiste o Faustão Todo mundo tá ligado no Faustão, principalmente quando tá um cearense Você vai ser um bichinho cabeça chato, eu tô estudando No caso aí o Papudim, quando a gente tá lá é que o pessoal assiste mesmo Graças a Deus tá todo mundo ligado e a gente tá viajando pra caramba Tamo aproveitando essa onda toda porque tem que aproveitar, tudo passa, né A gente sabe que tudo esse momento passa E eu tô aproveitando, macho, eu tô correndo atrás Macho eu não perdi o tempo não, eu tô optando a palação Acredito Segundo um dos melhores apresentadores do Brasil, o Daniel Gentil Ele falou uma vez no programa dele que existe dois programas de humor no Brasil Que o Pânico, ele falou que tá ultrapassado E o CQC e a Globo agora com você e o outro humorista que é do Ceará também Que teve um prazer de entrevistar aí Rapaz, graças a Deus É um negócio bacana, esse quadro que o Faustão botou, Saco e Risada É uma coisa que ele tá dando oportunidade, né Não só pra nós, né, humorista cearense Mas pra todo tipo de humorista Tanto é que a gente é só uma vez no mês, né Mas aí durante as outras três semanas tem outros humoristas que eles convidam Então é uma oportunidade muito boa que o Faustão tá dando pra humor E levar humor nas tardes de domingo, que antigamente eram os estapalhões, né Domingo você ficava ligado pra assistir e não tá tendo mais Então o Faustão tá dando essa oportunidade de a gente voltar com humor na Globo Nas tardes de domingo, e isso tá dando certo Pegando a noite ali, esperando, fantástico, tá muito bom Eu não tenho dúvida nenhuma, Antilê, porque hoje você é um dos melhores humoristas do nosso Brasil Eu tenho certeza que um dia você vai estar no pantamar ali da igreja, da Globo Sucesso total, no auge total Que é chegar nos outros, total, e você tá chegando É, graças a Deus a gente tá fazendo um trabalho pé no chão, assim, bem tranquilo Em termos de ninguém, ninguém quer ser melhor do que ninguém A gente tá tentando fazer um trabalho bacana A gente só tá querendo conquistar o nosso espaço, né Eu tinha um sonho de ter a minha própria identidade De sair da cola do meu pai Meu filho! Esse é meu filho! Hoje eu consegui ter isso, né Eu tive outro sonho de poder fazer parte de um programa, de qualquer emissora Consegui, fui pra TV Diário, fui pro Tom Tive um sonho de menino, de criança, de rapaz, um dia ainda eu vou estar no canal 10 Eu olhava e dizia, rapaz, eu vou estar no 10 Um dia ainda eu vou fazer parte desse canal 10 Ah, se eu fosse na Globo, ah, se eu tivesse a oportunidade E hoje eu tô realizando mais do que um sonho Que é estar na maior empresa do país, né A maior rede de televisão do mundo Se não for do mundo, a rede Globo é um peso muito grande A gente fica feliz, sabe, que você tá lá representando O nosso Ceará, firme e forte lá na Globo Sucesso, domingo que você esteve lá agora, né E foi sucesso mesmo Me diz uma coisa, seu pai foi influência muito grande pra sua carreira? Muito, ainda é até hoje, né Sabe que uma vez eu comi os salgados todos do Tiririca vendendo pra ele? Ele foi muito coisado, o menino comigo Tô comendo mesmo, hein Uma vez lá no... Vou contar uma pequena história aqui rapidinho Ele foi lá pro Monte Caxias, ela morava no Monte Caxias Ele pesava com um rapaz pra vender algodão doce Sai os doce, sai os doce E essa época, na época, muito difícil, a gente passava muitas necessidades Saiu aí meu primo pra vender A gente vendendo lá, infelizmente a venda tava ruim Eu sentei mais meu primo e comecei a comer o algodão doce do seu pai Eu disse menino e menino Ah, dois meninos Comeu mesmo E ele doidinho atrás, quem era o rapaz que tinha comido algodão doce? É foda, é foda Ele, eu vou chegar pro Tiririca e vou falar isso pra ele Filomena, menina Eu lá acredito, pula A história da vida da gente é um negócio interessante E a gente só tem a agradecer, cara A Deus E meu pai sempre foi referência E é referência Não só pra mim, né Mas pra toda a família Tiririca A gente, eu me espelho, me inspiro muito Não só no artista Porque o artista é fantástico Ele é um artista fantástico Mas não só no artista Tiririca Mas na vida, né Do Tiririca Na história do Tiririca Na história do meu pai É muito lindo Então a gente se espelha muito A gente acompanha muito Acho que por isso que a gente é pé no chão Que a gente vem de uma família pé no chão A gente vem de um cara Família o meu Que hoje é o deputado mais votado do país E tá nem aí por ser esse mais deputado votado Ele tá nem aí Ele é o Tiririca Ele é o mesmo Everardo Ele é aquela mesma pessoa E isso a gente segue Eu acho que é por isso que dá certo Deus abençoe por causa disso Sempre dá aquele friozinho na barriga Ou você vai subindo um pouco Fazer o show de humor? Na barriga, no caneco, no boga Dá frio em todo canto Tá lotado Rapaz, eu fico o tempo de me cagar Macho, eu fico doidinho Toda vida quando eu vou entrar antes Eu tenho que cagar Se não me cago todinho É normal Dizem E já me disseram uma vez isso Que a partir do momento Que você não tiver mais sentindo esse friozinho É porque você não ama mais os palcos É porque você não tá mais preparado Pra fazer show Então pare Quando você não tiver mais sentindo esse negócio É melhor parar Porque não adianta de nada Então o bom é isso É quando você sente esse nervosismo É bom quando você sente esse negocinho Então, ah, sentiu aí dentro Esse negocinho Veja quando a gente sente, por exemplo Tô nervoso agora falando com você Eu sei que eu sente Eu sei que tu tá doido Tô nervoso falando com o rapaz Tá sentindo, tá sentindo, eu sei Mas deixa pra cagar depois Não vai cagar agora não Esse é o Tiro Lipo, gente boa Gostei que você mandasse alô Pra todos os internautas Vendo agora esse vídeo Pela tvmacisso.com, meu querido A galera da TV Maciça aí Eu também tô ligado Eu, o Tiro Lipo O filho do deputado Tiririca A besta Alô, vó Virei viado Vó, virei viado Vó, virei viado E o vovô foi o culpado Vó, virei viado Vó, virei viado Vó, virei viado Vídeo Vó, vó Vó, vó Vó, vó Vó Vídeo Maciço.com A sua TV online Olha a figura que está aqui Pra conferir o show do Tiro Lipo A mulher mais linda do Brasil Mulher Caçoque, minha querida Boa noite Seja bem-vinda a Aracoiaba Primeira vez Você aqui no Maciço de Baturité Como é que é? Olha os olhos dela Foga aqui, César Monteiro Olha os olhos dessa mulher É a primeira vez você aqui no Maciço de Baturité É a primeira vez Vai fazer um showzinho? Oxe, é fácil, né, garoto? O que você achou do nosso câmera-man? É um gato muito gostoso Olha o tamanho desse rapaz aí O nosso fotógrafo O produtor de imagens aí da TV Maciço Olha o tamanho desse rapaz Que louco Mas gostoso Tá vendo aí? Essa é a alegria Contagiante da mulher caçote Como é que está o show? Você está na TV diária? Qual é o programa? Estou sempre Qual é o programa? O encargo Sucesso Demais Manda um beijo aí pra todos da TV Maciço Todo beijo pra TV Maciço TV Maciço TV Maciço Um alô Maluco TV Maciço TV Maciço TV Maciço Essa é a alegria Ladies and gentlemen The show will start Aidee Homem desde de frescura Anuncia esse negócio direito Senhoras e senhores O show vai começar Você vai ver o fenômeno do Morsearense A explosão Gente, obrigado de coração, tá? Assista a gente É uma vez no mês, tá? Não é todo domingo É uma vez no mês E aí só mês que vem Agora a gente está de novo no costal TV Maciço Com a sua TV Olha lá E no finalzinho aí Do show do Tirulipo Dona Olga Você gostou desse show do Tirulipo? Eu achei fantástico Eu moro aqui já há 14 anos É a primeira vez Que eu estou com a minha família Pra curtir Um momento tão maravilhoso E tão agradável Eu espero que seja repetido E a gente só tem a ganhar Esse tipo de participação Aqui na nossa cidade Isso quer dizer que é um novo ambiente Da cidade Tá chegando pra ficar Isso, isso Você tá vendo aqui com famílias Gente vindo de Baturité Vindo de todas as partes Tá até o prefeito aqui Tá todo mundo aqui Só curtindo E foi um momento muito bacana Maravilhoso Um abraço pra TV Maciço Que sempre tá dando a força Pra gente aqui Obrigada Vemaciço.com A sua TV online Acabou de se apresentar Tirulipo O filho do deputado Tiririca Estou aqui com o Fabiano Da FGTEC Fabiano Gostou do show Lotação E deu pra rir de montão Com o Tirulipo Maravilhoso Eu queria até Parabenizar O Carlos Araújo Que organizou O espetáculo Tiririca Realmente foi um espetáculo E é sempre um prazer Toda vez que ele estiver aqui A FGTEC Vai estar batendo palmas Prestigiando esses eventos Eu queria Mandar um alô Pra todos A TV Maciço Quanto com Parabenizar a vocês Por esse trabalho Por essa iniciativa Obrigado Obrigado por tudo Gostou do show do Tirulipo? O que você mais gostou? Lão Santana Eita Deu pra rir de montão Cvmacisso.com A sua TV O papai nos dá Papai nos dá Todo dia a mesma coisa Puxa vida eu tô cansado De atender o telefone É cobrador pra todo lado Papai comprou e não pagou Seja que situação Quando toca o telefone O papai diz Eu não dou não Menino chão O homem vira o telefone Menino chão O papai diz Menino chão O papai diz É o papagão que ele me deve Menino chão O velho Chão O velho Valor Valeu Cadê o dinheiro? Ele comprou E não pagou